O Recordista Mundial, César Cielo. Muito bem, muito obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui. E já conhecia pessoalmente a Pitty, a banda? Pessoalmente ainda não, prazer. Tudo bem, gente? Essa timidez aí, o Calone, você já conhecia? Ainda não, ainda não. Estou conhecendo todo mundo hoje aqui. Isso. E o Bolt, você já conheceu? Ah, cheguei a olhar, dá uma passada com ele nas Olimpíadas, mas nem falei oi. Você não falou oi pra ele? Não, não conheço, não. O Bolt, a gente já vai falar de você, mas como a gente citou o Bolt, queria falar que ele, enfim, é excepcional, é espetacular. E ele tem a coisa dessa do sorriso, da alegria. Pô, de repente, lá no Mundial de Berlim, todo mundo virou contente. Todo mundo que ganha hoje, de alguma maneira. Eu vi, em outras competições, as pessoas rindo, dançando. É uma contaminação isso? E você acha bacana que aconteça isso? Que as pessoas fiquem felizes? Demonstrem mais até do que normalmente demonstravam? Eu acho que sim, eu acho que sim. O pessoal do atletismo, da natação e esporte individual, normalmente fica uma coisa um pouquinho maçante, às vezes, de estar assistindo. E eu acho que, de alguma forma, a gente está trazendo um pouquinho de atenção pra gente. E é bacana, é super legal ver o cara brincando antes da prova, vai lá, destrói o recorde mundial. Então, fica uma coisa bem legal de assistir. Você vê que o cara é fantástico mesmo, é fora de série. Então, é bem legal. Eu, da minha forma, lógico que eu não faço de propósito as coisas que eu faço na oficina, mas eu acho que é bacana sair um pouquinho da rotina do esporte individual. É, isso mesmo, a gente está aqui com o campeonato, a medalha você não trouxe essa vez. Pô, desculpa, gente. Eu esqueci, no meio do caminho eu lembrei das medalhas, ficou em casa. Aqui é tanta, são tantas medalhas, não é que você já veio aqui outras vezes com as medalhas, não foi? Eu vim com as medalhas olímpicas aqui. Olímpicas, agora é mundial, vai que quebra aqui, né? Está passando de mão em mão aí, ainda mais com a gripe aí, não é bom passar. Está guardadinho, eu estou guardando tudo lá em casa. Está guardando. Bom, a gente vai mostrar os 100 metros agora, queria que você falasse o que aconteceu nos bastidores antes da gente ver a prova, porque ele conta bem os bastidores, eu adoro quando você conta. Bom, é, dessa vez eu estou mais preparado, antes da Olimpíada eu vi a prova e ficava nervoso, dessa vez eu acho que vai ser mais tranquilo. Pelo menos ver a prova agora não me deixa tão... Mas o que aconteceu antes, exatamente antes? Vocês chegaram lá, ô, vou quebrar o recorde, já falou para todo mundo, olha, atenção, porque não tem para ninguém. Você fala isso aí ou não? Ah, não fala, não pode falar assim diretamente, não pode, né? Mas ali antes da prova a gente fica reunido os oito atletas que vão nadar e a salinha ali está uma tensão enorme, né? Então, a mão está formigando, às vezes você não sente a face e ao mesmo tempo, né? Eu lembro que eu não estava sentindo a mão dessa vez e eu falava, gente, eu preciso puxar a água com a mão, né? Como que eu não vou sentir a água? Então, ah, é um nervoso muito grande. Ali atrás da baliza, às vezes, parece que você está super confiante, mas não é assim, não. É uma tremedeira muito grande. Os outros provavelmente também, né? Ah, para todo mundo, né? O que acontece para algum, acontece para todo mundo. E eu entrei na prova, né? Lógico que é difícil falar assim, mas eu tinha uma na cabeça que eu ia ganhar e na saída eu senti que eu estava bem. Mas o nervoso ali, independente de você estar super confiante ou não, é de você estar com os sete melhores do mundo do seu lado e qualquer errinho ali pode custar muito caro. Bom, eu acho que um erro ou um acerto fundamental é a largada, né? É a concentração para você ouvir. O que é que eu ouvi lá? Antes era um tiro. O que é o dinheiro? É, o tiro é um atletismo. A gente é um bip, né? É um bip. É eletrônico. Bip! Assim, você ouve? Igualzinho. É? Poxa, estou bem, então. Ficar um emprego. E ecoa no ginásio inteiro? Ah, sai no ginásio inteiro e cada baliza tem uma saída de som, né? Então, cada baliza tem o seu próprio sinalizador com luz também para os atletas surdos. E aí, deu um sinalzinho. Essa aí é fundamental. E daí, você já, em alguma prova, já vacilou um pouquinho nessa saída e já custou para você o quê? Já, já sim. Aquele momento, né, que o pessoal ali, você está, está todo mundo em cima da baliza, fala suas marcas, foi aquele silêncio. Aquela pior hora da prova. Ali fica um silêncio mortal, meu, porque não cai nada no chão, fica todo mundo esperando. E a gente na baliza também. Então, às vezes, você vai tentar adivinhar a saída ou está demorando muito de dar uma tremida. Aí, por causa das minhas provas, né, que um centésimo vai ganhar ou perder a prova, é um abraço. Você não vai ganhar mais a prova. Então, vamos ver os 100 metros. Pip! Aí, vamos ver. Vamos ver a entrada dos 50. Busquem primeiro, César e segundo, Bernardo e Nesseio. 22, 17, César, 22, 22. Bernardo, 22, 14, Busquem. Vamos ver o César Cielo na raia. Cielo na raia, número 5. A briga é espetacular. Veja a linha do recorde mundial. Vai ser na batida, 20, vai ser na batida. Vamos nessa sessão. Vamos, César Cielo. César Cielo. É, meu, olha aí. Chorou de novo aqui. Não, 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 não. Dá o nervoso do momento. Eu vendo a prova, eu fico nervoso de novo. Não é fácil, não. Mas até ver os meus amigos. Eu estava brincando com a minha mãe, que eu falei, ah, pô, ver é bem mais fácil que nadar, né? Mas eu fiquei vendo meus amigos depois, né? Até o Felipe França, que ficou em segundo, nos 50. Eu assisti na prova dele e falei, gente do céu, eu vou voltar para a piscina, que ficar assistindo não é comigo, não. Pô, mas sensacional. Você faz o quê de esporte? Olha, eu joguei basquete seis anos, num clube de Osasco, Continental Parque Clube. Osasco, é? Olha lá, Continental Parque Clube. Continental existe? Ainda? Eu estou curioso. É, queria saber. Alguém sabe se existe ou não? Pô, joguei com o Zé Roberto. Oscar. Joguei contra o Oscar. Joguei com o Oscar quando ele foi emprestado, ele jogava no Palmeiras. Qual é essa altura? Eu estou com 1,78. Não, era baixinho. Não, era. Para jogar basquete. Era baixinho. Era armador. Jogava armador, exatamente. E atualmente andando de bicicleta. Vendo o Rio de Janeiro maravilhoso. Exatamente. Nada mal. Você, Pitty, qual o esporte preferido da roqueira Pitty? Levantamento de copo. Mentira. Mentira. Eu pratico yoga. Eu estou emocionada quando eu vejo alguém nadando. Cara, eu tenho trauma de natação. Eu tive um professor que era tão insensível quando era criança. Era criança e ninguém sabia nadar. É a primeira aula. Pula na piscina e fica lá dentro que eu te pego. Eu nunca mais aprendi a nadar sozinha depois. Então, eu vejo alguém nadando e eu fico... Era um professor que dava caldo. Ele te afundava. Eu acho que ele queria fazer você passar logo pelo trauma de achar que vai se afogar. para depois você... Ou ele achava que o instinto ia fazer você sair nadando que nem louco. Você não nada, então? Eu nado. Eu nado, mas eu não sei nadar. Eu nado, mas eu não sei nadar. Eu nado, mas eu não sei nadar. Cachorrinho ali. Não morro, não. Me viro. Chego na beira da praia.